O capítulo 63 de A Dona do Pedaço Promete É mesmo, é? A nossa querida novela das nove está nos deixando de cabelo em pé. Isso vai ser sério? Ih, rapaz. E nesse capítulo não vai ser diferente. Confira hoje o que vai acontecer na sua novela preferida. A aproximação de Regis e Josiane intriga a Evelina, que prefere não revelar nada a Maria da Paz. Chiclete não conta o seu segredo a Vivi, que é perseguida por Mão Santa por conta da encomenda de Cosme. Josiane assegura para Tel que vai ganhar dinheiro. Regis presenteia sua esposa e fica incomodado ao ver Tel e Josiane sozinhos no quarto. Jardel afirma para Ellen que Josiane não é uma ameaça para eles. Fabiana chantageia Agno e decide ficar com o apartamento de Maria da Paz. Tonho alerta Maria da Paz e ela questiona sobre Regis, sobre o seu novo empreendimento. Josiane vai às compras com Stephanie. E essas compras vão dar o que falar, viu? Quer saber mais sobre sua novela preferida? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Logo mais, um novo resumo do capítulo de A Dona do Pedaço. Só aqui no Jerof News.